Na Natsuna Toizai, Aqueles Amaldiçoados Pela Luz Lançamento dia 2 de Julho de 2021 Somente nos cinemas japoneses Fala aí jovens, e aí galera, lançamento na área, tô de volta aparecendo em vídeo Eu pensei, cara, será que vai ser só vídeo narrado? Não né cara, eu tenho que aparecer, mesmo esse celular não sendo um dos melhores celulares Eu vendi o meu outro celular, eu vendi meus dois celulares, eu vendi o Motorola e vendi também o da Xiaomi E agora eu estou com esse aqui, reserva até eu ter dinheiro, que é o Samsung J2 Core Mas vamos falar, eu falei, cara, será que eu vou usar o Samsung pra filmar? Eu pensei, vou, tô usando o Samsung J2 Core, vamos ver no que vai dar Vamos falar sobre a Natsuna Toizai, sobre o novo filme que tá perto de lançar Já estamos entrando pra junho, já estamos no final de maio Já praticamente estamos em junho E o lançamento desse novo filme é dia 2 de julho Dia 2 de julho, rapaz, esse novo filme promete muita coisa Muita coisa Mas eu já falei em um vídeo passado que teria o casamento do King com a Diane E também falei na possibilidade de no final do filme o casamento do King com a Diane acontecer Porque de acordo com a sinopse, o King e a Diane estão se casando Só que o casamento dele vai ser interrompido Vai ser invadido por um grupo de fadas e gigantes Vão invadir o casamento deles Então eles não vão casar Vai ser interrompido E a partir dali vai começar a ação do filme Beleza Mas eu creio que depois de eles enfrentarem os inimigos, os vilões No final do filme, o casamento do King com a Diane vai continuar E no vídeo passado eu falei que além do casamento do King com a Diane Também pode acontecer o casamento do Meliodas com a Elizabeth E aí, o que você acha? Será que realmente acontece? Hum, hum Mais uma coisa também que eu quero ver um pouco mais nesse novo filme É o relacionamento do Zeldris com a Gilda Que foi muito pouco abordado no anime O anime já tá acabando E outra coisa, mostrar a história do clã dos vampiros Porque a história do clã dos vampiros não mostrou no anime Que é uma história que acontece em um mangá Que acontece 10 anos no passado, né? Que é no país de Edimburgo Que acontece um suposto ataque de vampiros E os sete pecados capitais saem de Lyones pra ir lá investigar E lá eles encontram o clã dos vampiros Que tinham sido selado pelos Zeldris há 3 mil anos atrás E ali eles enfrentam todos os clãs dos vampiros Cada um luta com o vampiro Luta contra o rei vampiro E só sobra a Gilda Aí o Meliodas sabe que a Gilda é a mulher dos Zeldris E ele vai lá e sela a Gilda O restante dos vampiros é exterminado Essa história não mostrou no anime E eu creio que não vai mostrar Porque o anime já está prestes a acabar Aconteceu um ato bem triste, vocês sabem, né? Então eu acho que não vai mostrar Eu acho que poderia ser mostrada essa história Da Gilda com Zeldris E também do clã dos vampiros Nesse novo filme Entendeu? Eu acho que seria ideal Colocar um pouco dessa história aí nesse novo filme Ou fazer um episódio especial Porque essa história é maneira Porque é mais luta O Iskano vai aparecer, né? Porque você sabe o que aconteceu com o Iskano A gente vai ver Iskano jovem lutando Né? De novo E seria bem legal a gente ver Seria bem legal Então eu acho que esse novo filme também vai Como o próprio autor já falou O autor Nakaba falou que esse novo filme Vai ter um foco bastante nos casais Então ele falou que sim Vai ter um foco também nos Zeldris e na Gilda Então a gente vai ver um pouco da relação deles A gente descobriu Já sabe algumas cenas aí vazadas desse filme Que os Zeldris e Gilda Eles ficaram vivendo no mundo dos demônios Entendeu? Eles ficaram lá no mundo dos demônios Ficaram lá vivendo Então o Zeldris ficou tipo Substituindo o rei dos demônios Ele ficou liderando o rei dos demônios Mas agora numa nova fase Os demônios agora não são mais inimigos dos humanos Não são mais inimigos do clã das deuses Uma nova gestão agora, né? E junto ao lado da Gilda Então a gente vai ver um pouco disso Dos Zeldris e Gilda Trabalhando juntos nesse novo filme Vai ser bem legal Eu tô super apoiando Tô super apoiando, cara E é isso E é isso, cara O vídeo é esse Acabou Eu tenho que agradecer a muitos inscritos Pela doação que eles fizeram Que eu já fiz um vídeo há uns dias atrás Que eu ainda tô Ainda tô passando por dificuldade Ainda tá faltando dinheiro pra pagar a fatura Tô pagando atrasado Mas se Deus quiser Eu vou conseguir vender algumas coisinhas E vou conseguir pagar a fatura total Falando em vender Se alguém tiver interesse Tem essa camisa aqui Do Meliodas No modo senin, cara Ó, essa é top, hein? Meliodas no modo senin Essa aqui foi desenhada Por um desenhista profissional Ele já desenha pra vários canais Inclusive Quem me passou esse desenhista Foi o Tio Sam Que é um canal de anime Um canal que faz zoeira Ele que me passou essa arte E me deu de presente Então, essa camisa aqui, cara Eu vou tá dando É, eu tô vendendo Mas eu vou tá dando de presente Pra um inscrito E se você quiser saber mais Como ser presenteado, cara É só mandar mensagem no meu e-mail É, alanmodsenin Arroba gmail.com Mas se você não quiser ser presenteado E quiser comprar ela O link tá na descrição Que você pode tá comprando essa E outros modelos De camisas aqui do canal E em breve também terão modelos de bonés E em breve terão outros modelos de camisas Como, por exemplo Vai ter camisa do Veno Vai ter camisa do Homem-Aranha Vai ter camisa do Goku Vai ter camisa do Naruto E por aí vai Terão outros modelos Que eu junto com a minha costureira Que me ajuda a fazer Minhas roupas do Homem-Aranha Pra você que me conhece Sabe que eu sou animador Eu animo loja Eu ainda não animei festa, né Porque eu tô nesse ramo de animação Eu sou bem novo Eu sou animador, dançarino e locutor Tô trabalhando como isso, né Animador, dançarino e locutor Com a roupa do Homem-Aranha Mas, e com isso, né Eu tenho umas pessoas Que fazem um trabalho de costura pra mim Eu tive a ideia de criar roupas Únicas e vendê-las Então, em breve Você vai ver novos modelos De roupas Aqui na minha loja Entendeu? Que vai ser diferente Da loja a loja Porque aqui na descrição Tem a loja que eu faço parceria Tá? E a parceria é o seguinte Eles fazem roupa pra mim Eu vendo E eu ganho uma comissão Mas eu vou fazer a minha própria loja Com a minha própria linha Mesmo criada por mim Aí já é uma outra coisa Se você mais não pode ir lá Isso é uma coisa que pra final de 2021 Início de 2022 É, é uma coisa pra esse período aí Mas em breve Mas enquanto ainda não tem Vamos se contentar com o que tem no momento Que são as camisas do canal Modo Senem Que é o Meliodas no Modo Senem Tem também o Meliodas no Moda Salto Tem vários outros modelos E se você quiser conferir Link tá na descrição Voltando a falar de link na descrição Tem também uma outra coisa aqui na descrição Que eu também quero vender Que é um curso de desenho Que é o método fanart 3.0 Agora estamos no método fanart 3.0 Aqui avançou muitas coisas E muitas coisas que não tinham no 2.0 Agora tem no 3 Como por exemplo No 3.0 vai conseguir desenhar o personagem Com qualquer idade Vamos supor Você vai aprender a desenhar o Ban De Nanatsu no Toysai Beleza Mas a técnica que tá sendo aplicada agora No método fanart 3.0 Você vai aprender a desenhar o Ban Criança Ban adulto Ban idoso Ban bebê Imaginou o Ban bebê Cara Ban bebê é essa épica Ban bebê É essa épica Então cara Se você tá querendo conhecer um curso de desenho agora Chegou a nova fase A nova geração do método fanart Método fanart 3.0 Onde você vai evoluir ainda mais as suas técnicas de desenho Quer pra ele desenhar com qualidade? Quer? Qualquer personagem Não só de Nanatsu no Toysai Naruto Anime Filme Desenho Série HQ O link Tá na descrição Meu parceirão É só abrir a descrição É só abrir a descrição E também na descrição Sabe o que que tem? Agora é uma coisa de graça É o grupo do WhatsApp de Nanatsu no Toysai Exato Grupo do WhatsApp de Nanatsu no Toysai Também tá na descrição Se você é fã de Nanatsu no Toysai E tá procurando pessoas que também gostam de Nanatsu no Toysai Tem o grupo do WhatsApp E o link desse grupo também Tá na descrição Tá tudo na descrição Cara É só abrir a descrição E olhar Tamo junto então Se inscreve no canal Sabe por quê? Porque não custa nada Nem o real Até o próximo vídeo E tchau O vídeo acabou Assiste o vídeo anterior Comece a assistir Você vai se divertir Então comece agora Comece a compartilhar Esse é o modo Zenin Você vai se amarrar